We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do We don't laugh anymore What was all of it for? We don't talk anymore Like we used to do Cara, eu preciso de uma bolsa pra usar hoje com aquela roupa Não tô achando, parece que nada combina Ai, eu preciso de um chininho, mas nem acho O que eu faço? Vou ter que ver na internet Hum, vamos ver o que vamos pesquisar Bolsas comprar? Não Bolsas boas? Não Hum, e bolsas personalizadas? Será que tem isso? Mimes bag Olha esse site, que massa Vou tentar criar minha bolsa aqui Peraí, já criei? Comprei? Ah, não acredito Ai, que lindo minha bolsa Minha criação Tô apaixonada Oi meus amores, tudo certo com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma nova aquisição minha É, eu sempre vejo que vocês pegam pra compartilhar com vocês recebidos, comprinhas, comentários e tudo mais E como pedido de vocês é uma ordem, eu vou compartilhar uma coisa assim que vocês tinham que saber Porque assim, eu sou assim, viciada em bolsa, gente Eu acho que a bolsa é uma peça essencial pra compor o look da mulher Porque assim, mulher carrega muita coisa, então não dá pra carregar em qualquer coisa Eu acho que tem que carregar uma bolsa bonita Uma bolsa que combine muito bem com o look Pra fazer algo legal, compor um look legal Uma coisa assim que eu ando viciada também é em mochilas Mochilinhas, aquelas mochilinhas de cor e tudo mais E assim, só que é uma coisa que eu ainda não encontro muito em lojas e tudo mais E, né, nessa coisa louca de procurar na internet Modelos de bolsa Rastreando bolsas, né, modelos legais Porque eu não tava achando muitas bolsas que eu gostasse em loja física Porque eu sou chata mesmo Eu tenho certeza que muitos de vocês aí também são E aí que eu encontrei a Memes Bags A Memes Bags, gente, é um site que você faz a sua própria bolsa Eu criei a minha E, gente, eu tô sempre super feliz com o resultado Porque eu fiz do jeitinho que eu queria, ó Eu fiz essa mochilinha que ela é um marrom, tipo, bem escuro E assim, ela é super coringa Tem todos os detalhes que eu amo E como eu falei pra vocês, eu tô iniciada em mochilas e tudo mais E assim, gente, foi bem tranquilo, assim, fazer o pedido e tudo mais Porque é assim, você só... Existem inúmeros modelos de bolsa Inúmeras opções de cores, estampas Tamanho, de acessórios Tudo, 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 tudo Então, assim, eu tenho certeza que você vai encontrar Vai criar a bolsa que é a sua cara A bolsa que nasceu Que foi feita pra você Tipo, e o legal disso De você ter uma bolsa que é uma criação sua É que ninguém vai ter uma bolsa igual a tua Só se, tipo, for muito E a pessoa criar a bolsa exatamente igual a sua Só que a Mimes Bag tem tantas opções Que é quase impossível alguém criar uma bolsa igual a tua E eu gostei muito, muito mesmo E por isso mesmo que eu tô tão empolgada com essa minha bolsa nova Acabou de chegar, mas eu tô tipo Que eu montei pra vocês Três looks Que são, assim, como essa bolsa Essa mochilinha é a minha cara Eu montei três looks que são a minha cara Que combinam com a minha personalidade Mas pra vocês se inspirarem nas composições de vocês Mochilas estão com tudo Essas mochilinhas E o marrom também, gente, tá É super tendência agora Outono e inverno Só vocês entrarem nos blogs de moda E tal, vocês verem que o marrom tá com tudo Então por isso mesmo que eu resolvi Unir o útil ao agradável Unir essa companhia que eu fiz Que é uma super tendência E compartilhar com vocês Algumas opções looks pra vocês usarem Mas então vocês podem adaptar do jeito que vocês quiserem E é isso aí Pro preálogo com muito carinho Espero que vocês gostem Bora conferir os looks O primeiro look é bem dia a dia Eu quis fazer uma composição mais básica Porque eu amo looks assim Apostei numa camiseta com abacaxi Que eu acho linda O clássico blazer branco com calça jeans E pra deixar o look ainda mais minha cara Um tênis branco A mochila ficou muito bem no look E eu usei mil vezes essa composição E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o terceiro look é todo menininho e eu também amo Apostei no vestidinho branco de renda com a jaqueta jeans e uma paragata da mesma cor É um look super legal para um passeio e tudo mais E claro, como a bolsa é super coringa, ficou muito bom no look Então é isso meus amores, espero que vocês tenham gostado dos looks Como eu falei para vocês, a dar fácil do jeito que vocês quiserem Essa é só uma ideia, looks que eu usaria Mas eu estou louca para saber qual look foi o preferido de vocês O que vocês acharam na minha mochila Eu estou apaixonada por ela Ela é super elegante Contem nos comentários tudo o que vocês acharam da bolsa, dos looks E eu fiz um teatrinho no começo do vídeo Eu quero que vocês me contem tudo, tudo, tudo o que vocês estão achando Eu vou deixar todos os links da Nimes Bags aqui na descrição do vídeo E eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão curtir Quem for adquirir uma bolsa e tudo mais, eu vou amar ver Porque eu adoro pulsar, ver o que as minhas amigas compram Eu com certeza vou amar ver o que vocês compraram Então se vocês quiserem me mandar por Face Se vocês quiserem me mandar o inbox do Face Ou o Directionista Ou postar a foto que eu vou curtir, vou comentar E a gente vai lá se comunicando Então é isso aí gente Não deixem me acompanhar no trabalho Então como eu falei no Instagram, que é o Ficinho Eu Que posto várias fotinhos para vocês por lá Todo dia eu estou autorizando o Insta para vocês Curtam a fanpage para a gente conversar muito por lá Para vocês acompanhar no dia a dia Eu vou começar a fazer transmissões ao vivo por lá também Clique em gostei se você gostou aí da minha comprinha Se você gostou do vídeo, eu preparei e como muito carinho para vocês Se inscreva no meu canal, a família está crescendo Eu estou tipo, com o coração assim Meu Deus, gente Tem muita gente me acompanhando E isso me deixa muito, muito, muito feliz E é isso aí gente Beijo, beijo, beijo Amo muito, muito vocês E até o próximo vídeo Tchau Ah, gente Quem for fazer uma compra na Mimes Bags Usando esse cupom aqui Ganha 5% de desconto Olha só que oportunidade ótima, né Para fazer uma comprinha E é isso aí Agora tudo nessa Beijo Tchau